Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Joubis Pici. Ontem a gente falou sobre superproteção, hoje eu queria conversar sobre infantilização, que é um dos assuntos aí, irmãozinhos, da superproteção e de tudo isso. A gente tem um fenômeno que acontece com muitas crianças, que é a adultização. É quando a infância dessas crianças não é respeitada, o seu processo de desenvolvimento não é respeitado e ela é tratada e estimulada a tomar posturas de adulta. Nas roupas, na hipersexualização, erotização precoce, muitas vezes assumindo tarefas para as quais ela não está exatamente pronta ainda, que estão além daquilo que é necessário. Enfim, uma série de fatores. Quando a gente tem, entretanto, uma pessoa com deficiência dentro do processo da família, a gente pode ter exatamente o contrário. Esse indivíduo, ele ser infantilizado. Então, entende-se que porque ele tem uma deficiência, de um certo modo, é aquela ideia que hoje a gente discute muito, das pessoas especiais, dos anjos azuis, enfim, então essa pessoa não tem sexualidade, essa pessoa não vai assumindo responsabilidades e fica lá sendo cuidada como um bebezão para sempre. Muitas vezes a gente vê traços de infantilização quando a gente está na vida social e as pessoas pensam que porque a gente tem uma deficiência importante, a gente precisa ser tratado como um bebê. Pessoas com deficiência visual reclamam bastante disso, cadeirantes reclamam disso, pessoas com paralisia cerebral, então, bastante também. Mas, muitas vezes, são coisas que, embora incomodem a gente pra caramba, não vão ter impacto na nossa vida. Quando a gente vai atrás de serviços de prestação de saúde, é muito comum. Ai, dá sua mãozinha, coloca a perninha, dá aqui seu bracinho. Vai dando desespero, gente, não façam isso, é muito ruim. É muito ruim. E aí, nesses casos, a gente pode optar por orientar a pessoa, e fala, olha, você pode conversar comigo normalmente, porque o meu comprometimento é só visual, você pode ficar à vontade, né? E muitas vezes dá certo, ou você fica quietinho, espera acabar, e acabando, acabou, e vida segue. Mas, se você não tiver com vontade de fazer isso, de fazer todo esse processo, não vai prejudicar a sua vida. Mas, quando o processo de infantilização parte dos professores da escola, no processo inclusivo, né? Ou parte da própria família, aí pode ser desastroso, porque essa pessoa, ela não vai desenvolver habilidades básicas que vão permitir a ela se desenvolver como uma pessoa. Então, isso pode, sim, gerar sequelas emocionais, né? Bastante sérias, bem parecidas com a da superproteção, porque, muitas vezes, a infantilização, ela vai também entrar no quadro de superproteção, como a gente já sabe. Mas, também, a gente pode ter... Como é que eu vou explicar pra vocês, gente? Rapidão. A gente vai ter uma maior vulnerabilidade também, né? Porque, por exemplo, se a pessoa não tiver orientações básicas sobre questões sexuais, ela vai estar mais vulnerável a tanto ser enganada por um suposto par romântico, a questão de assédio, ela não vai ter como lidar, contextos de abuso, ela não vai perceber os sinais de alarme, e milhares e milhares de outras coisas. Ou ela pode, também, ter posturas abusivas, ter posturas de se ceder no aspecto sexual, porque ninguém fala nada com ele porque ele é cego, ou porque ela é cega. Então, as pessoas vão relevando, relevando pra sempre, e... porque isso gera infantilização, porque se fosse uma pessoa sem deficiência, isso não seria permitido. Eu conheci vários casos, por exemplo, de caras com deficiência visual, que eles encontravam meninas com ou sem deficiência e iam passando a mão. Na mão, assim, porque dentro da casa dele, isso é aceitável, porque ele não é visto como um homem, ele é visto como um menininho, sem malícia. e ele não... e a pessoa... e aí ele começa a ser evitado nos espaços. Ah, é o preconceito. Não é. Ele tá sendo fisicamente invasivo em relação às pessoas, mas como na casa dele ninguém fala nada, e muitas pessoas também não falam, porque tem pena, porque ele não enxerga. E aí ele se vê numa situação de isolamento social. E tudo isso porque ele não foi orientado corretamente. E tem muitos até que, como a família defende, que porque ele não enxerga, ele tem o direito de apalpar as pessoas quanto ele queira. Quando as pessoas falam, olha, eu não gosto que tu faz isso, não é apropriado, ele não aceita. Olha, na minha casa, eu tenho direito a isso, porque eu não enxergo. Se eu enxergasse, eu estaria te olhando. Então, assim, a infantilização é outra das barreiras atitudinais que podem acontecer na nossa história, que podem se, podem tornarem-se óbvices, né, obstáculos no nosso desenvolvimento pleno. Então, é muito importante a gente ter essa percepção, a gente conseguir conversar sobre o tema, os professores, os educadores, os familiares, terem a percepção cada vez mais de que uma criança com deficiência, se tudo der certo, ela vai crescer. E se ela crescer, é importante que ela tenha a possibilidade de estudar o máximo possível, que ela tenha a possibilidade de trabalhar, que ela tenha a oportunidade de ter amigos, de ir a eventos sociais, de estar inserido no aspecto, de ter um desenvolvimento cultural, de ter um desenvolvimento emocional. Porque a deficiência, ela não suspende os nossos desejos de todos os tipos, não só sexuais. Ela não vai suspender os nossos sonhos, ela não vai suspender os nossos deveres enquanto cidadãos. e a construção de um indivíduo com ou sem deficiência é um processo coletivo. É claro que o funcionamento de uma pessoa com deficiência vai ter algumas questões que não vão ser alcançadas da mesma forma. mas via de regra até segunda ordem uma pessoa com deficiência ela vai ter o psicológico emocional preservado. O mesmo aparelho vai ter um aparelho psicológico, psíquico, vai ter tudo certinho e a gente precisa ajudar essa pessoa a se desenvolver. Eu soube, por exemplo, de um caso de um menino que ele frequentava a escola na rede pública e o pessoal, assim, sempre tinha uma pessoa pra entrar com ele na sala de aula antes de todo mundo. Pra não acontecer de ninguém esbarrar nele e tal. Quando vinha um intervalo ele descia vir uma pessoa pegar na mãozinha descer ele antes de todo mundo pra ele não correr risco ele almoçava sozinho antes de todo mundo numa mesa separada das outras pessoas só com um professor de apoio que nesse caso não exercia a função pedagógica exercia a função de um cuidador e ele também na hora de subir também subia depois de todo mundo na hora de descer descia depois de todo mundo pra ele não ficar aí tendo contato com a turma que entrava saia pra ele não ser acedentado usava também os banheiros dos professores pra ele não ficar convivendo com outras pessoas. A gente tá falando de um quadro de deficiência visual só, tá? Quando essa pessoa entra na faculdade ela teve imensas dificuldades porque ela inclusive requereu alguém pra fazer a mesma função pra ela na faculdade que como porque ela não tinha se desenvolvido ele não sabia usar uma bengala não sabia descer uma escada com um monte de gente descendo junto não sabia subir uma escada com um monte de gente subindo junto e foi pra uma faculdade só que aí quando ele chegou na faculdade o professor não queria fazer pra ele o mesmo tratamento infantilizador superprotetor capacitista de antes porque o cuidador ele é professor que ele chama mas enfim o professor ele entendia ele tinha estudado deficiência ele entendia que não era assim que a banda tocava e ele não conseguiu ele acabou trancando a matrícula quando esse cuidador professor não ia ele não conseguia estar no meio de muitas pessoas ele não conseguia falar diretamente com o professor porque ele sempre teve alguém pra falar por ele ele tinha dificuldade de se aproximar dos colegas de sala porque sempre tinha um cuidador barra professor falando no lugar dele ouvindo por ele enfim todas essas demandas né e ele percebeu que emocionalmente quando a gente conversou a respeito ele falou assim eu me sinto como uma criança de 3 anos e aí ele chegou a conclusão mas eu fui tratado a vida inteira como uma criança de 3 anos porque esse cuidado de não deixar de subir a escada não deixar descer a escada levar no banheiro separado de todo mundo é um cuidado que a gente faz com as crianças muito pequenas quando elas de repente estudam e não estão só com os pequenininhos aí a gente tem esses cuidados e assim pra ele sabe foi um motivo de muita tristeza entender que o fato dele ter sido tratado a vida toda como uma criança não só em termos de super proteção mas em termos também de não aprender a fazer as coisas coisas que ele poderia aprender a fazer tava prejudicando ele emocionalmente de uma forma tão grande que ele não conseguiu continuar os estudos dele então são coisas que prejudicam muito a pessoa com deficiência e a gente precisa ter uma um estímulo pra gente se fortalecer ao máximo a nossa força tá no nosso caráter não num cuidado excessivo desenvolver o nosso espírito de luta a nossa garra a nossa resiliência a nossa afetividade não colocar a gente numa caixinha e proteger essa caixinha o máximo possível isso pode parecer muito sacrificioso muito abenegado mas pra pessoa com deficiência no final de contas é algo praticamente criminoso porque você pega uma pessoa que já teria dificuldade e você aumenta essa dificuldade a médio e longo prazo não precisa um abração gente obrigada e tamo junto e aí e aí e aí Obrigado.